Bem, pessoal, quero ver geral comentando aí que mapa que eu estou. Mirage? Hum... Mas e se bombear? O que isso parece? Não lembra um pouco a Dust? Essa porta da Dust, essas caixas são da Dust, o chão, a mesma coisa. Já a liga? A liga claramente é um ciente. Se darmos uma volta pelo mapa viajando até o Bombsite B, claramente é a NUC, pessoal. Isso porque esse mapa é a Mirage, porém cada pedaço do mapa representa um outro mapa do jogo. E aqui, pessoal, não tem aquela lona verde no Bombsite B. Uma parada aqui, inclusive, eu acho que numa próxima Mirage 2, essa Mirage 2 vocês sabem que ela está sendo feita pela Valve, porque já vazou o começo do CS2. Enfim, na Mirage 2 eu tenho quase certeza que o céu será assim aberto. É uma tendência do jogo, né? Eles mudaram recentemente o meio da Inferno, tiraram o teto que tinha lá. E, ó, há muito tempo, isso daqui ninguém lembra, hein? Nas últimas missões da Operação Broken Fang, Operação de 2020, né? Mas que foi acabar ali em meados de 2021, porque a operação em si foi lançada em dezembro, teve uma missão que um mapa era como se estivessem reconstruindo a Mirage. E aí, eu lembro que nesse projeto de Mirage não havia a lona, né? Então o Bombsite era aberto. Tenho certeza, mano, pode anotar. A Mirage 2, ou então o remake da Mirage, chamem como quiser, essa região estará aberta. A base de terra, mapa da Ita, lindo, direção ao palácio, vocês chegam na Inferno. A direção da Bake, como eu já mostrei, é Nucky, passamos por Office, Vertigo. Se no meio do caminho você decide descer e ir pelo Rato, dará de frente com a Anubis. Inclusive com a Aguinha aqui, mano. Isso daqui é legal, tá? Isso daqui é a Mirage que eu poderia colocar, como se essa região estivesse inundada. Aqui no meio temos a Overpass. E na direita, mapa da Anciente, como eu já mostrei. Nesse vídeo, eu chamei o Paulinho, mais 8 inscritos, para fecharmos aqui essa sala e jogarmos um competitivo. O mapa é muito bonito, muito bem feito. A estrutura é a da Mirage, porém vários elementos foram alterados. Será que a gente vai estranhar, mano? Não sei. Vamos iniciar esse comp, que eu já tô ansioso. Só antes, rapidinho, mano. Quero lembrar que o YouTube, infelizmente, não gosta de CS. Não só no meu canal, como todos os outros criadores no mundo. Não é nem no Brasil, é no mundo. Tem a monetização limitada. E o pior, contas são desinscritas do nada. Então, só checa aí, mano, se você ainda tá inscrito. Caso não esteja, peço gentilmente, né? Se puder, se inscreva aí, é só um clique, que não muda nada pra você. Isso que pra mim faz toda a diferença. E se possível, ative o sininho e deixe o like. Vamos jogar, que eu quero ver como que vai ser essa parada, véi. Ó, galera, eu tô nazinha, hein? Tô nazinha, mas eu jogo solto, papai. Arroz, soltinho, gente. Vou pegar aqui. Ó. Mano, aparentemente nada caverna, véi. Nossa, esse L aqui tá meio curto pra olhar, véi. Palácio, palácio. Palácio, tá. Matou? Matou o palácio? Que isso, mano? Tem outro palácio, Paulo. Batei o palácio. Aqui embaixo. Como é embaixo, Paulinho? Embaixo, você abre... Você abre e você mata, eu falo. Ih, rapaz. Caverna, caverna, caverna. Boa. Joga, Paulo, agora. Vai sacar essa faca, cara? Esse infecção... Ué, não vai plantar, não? É, então. Olha. Boa, 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 boa. Tô olhando a caverna, olha a palácio. Olha a palácio, pra eu não morrer de lado. Beleza. Tem palácio, tá? Não, escutei. Tô smokado. Cuidado de choro. Palácio é meu. Ih, tem uma loucura aí de português do Portugal. Eita, ligão. Que linda... Mano, eu ainda matei, mano. 2x1, família. Se quiser bom pra pôr, mano. Mano, eu vou acertar aquele pulo, Paulo. Eu acho que ele tem sim como fazer, velho. Não sei por quê, ó. Tem uma região mais alta aqui. Mano, não dá não, velho. Vou smokar e vou bangar lá dentro pra você. Ó, tem, tem, tem. Tá. Quer bang ou não? Bang, 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 bang. Que ideia, mano. Palácio, palácio. Tem água, lá, 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 lá. Outra vez que eu ganhei aqui. Tem água, tem água. Palácio, palácio dois, palácio dois. Tira a cara, tira a cara um pouco. Errou. Linda. Deixa uma casinha aqui pra mim, não, velho. Nossa, eu fiquei sem nada. Vai tomar no... Ih, tem caverna. Vai tomar já, aqui apareceu. Boa. Vou bangar uma meio, hein, galera. Vou bangar uma meio aqui. Esses... Mano, esse mapa tá todo apertado, velho. Tem outro. Acho que eu escutei palácio. Vou pescar ratinho aqui. Nossa, mano. Salvou muito o alface. Cara, que travadeira, mano. Olha, Palácio, ainda vou pegar lá dentro pra você. Pode ir, pode ir, pode ir. Não. Espera aí, cara. Matei. Tá jogando? Pode estar tetris aí, cara. Paga uma aqui. Bango, bango. Boa. Ó, ó. Eu acho que dá sim pra fazer as ideias aqui, ó. Meu Deus, mano. Nossa, essa liga... L, L, L. Matei L. Liga. Pinei um pouco. Tá meado. Tá Moscou, hein. Vou bangar uma pra você sair, ó. Pode ir. Adiantei demais. Comeu, comeu, comeu. Outro L. L. Ou costas. É costas. O A, velho. Ai, valeu. Puxei aqui rataria. Eu vou cair! Tem B. Puxei rápido. Vou ver. Que molotov é essa, gente? Tem bomba. Matei o L. Nossa, esse daqui foi humilhado, velho. Ai, tem mais um tapete. Ah, mano, já caiu já, gente. Tá embaixo já. Tapete. Quem foi o cara que passou essa calda de tapete, mano? Ai, tem mais um tapete aqui. Fazer uma jogada aqui que é... Palácio, Pablo. Palácio, rápido. Tem palácio rápido. Ó o pinzinho, mano. Ó pro palácio, já. Tem um pra meia. Tem um pro palácio. C4, hein? Já caiu o bombe. Já caiu o bombe lá. Subou, pei, pei e virei. Dois, mãe. Com medo. Tem um bombe-á pro pirata CT. Pirata CT, pirata CT. Mano, esse alto é medroso. Ele joga. É um por um, mano. Coelho em informações. A velho. A velho é onde? Onde? Não confio nessa calqueira, os dois. Não eram os dois, não, Paulo. É, ele comeu de água. É que ele comeu de água quando você tá lá. A minha, por causa do ser de Portugal, fica muito estranho. Faz um drop aí, Matt, por favor. O cara tá jogando com música de fundo, velho. Bangamei alguém? Banguei. Banguei. Nossa! Ok. O pai tá o Fallenzão, mano. Aqui, ó. Pega mais um. Boa. Perdei esse round pra jogar na minha conta. Boa. Nossa, Matt, você teve sorte, irmão. Tô olhando o palácio. Ah, vem pra caminhar. Ah, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Palácio, olha o palácio. Tem palácio, tem palácio, tem palácio. Tem palácio, eu olho o palácio, eu tô vendo. Tá, fechou. Nossa, você foi amassado, velho. Nossa, ó, ó. O Newback é bom, hein? É bom pra caramba, tá? O Newback é bom demais, mano. É a placa lá, galera. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Pelo amor de Deus, mano. Ah, aqui apareceu um no timing, velho. Ele também não era pra morrer na palácio, não, Paulo. Meu parceiro, cara... Um segundo de round, mano. Não sou mais seu amigo. Glória a Deus. É porque não sabe, o Paulo tem uma amizade coloída. Nossa, vai fora. Eita preula. Eu sei, eu sei. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado. Entrando pelo link que tá na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento. Então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Passa ele aí, que eu e o Paulo vão para o Lácio. Faz um fake para nós. Isso, do... Tuxaim. Tem jungle aí, velho. Relaxa. A dica é entrar e já plantar, pai. Tem jungle já, Paulo. Ferrou, viado. Deixa ele comer, deu. Nossa, ele foi para ver. Foi para ver. Deu dó demais. Nossa, deu dó demais. Não morre não, Paulinho. Não morre não. Boa. Pode eu amassar a Nilba? Amassa os Nilba, Paulo. Amassa os Nilba. Você é louco, mano. Não era para... Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo, irmão. Não tem tempo. Aqui é calculado, velho. Calculei, calculei. Não sei. Ó, tem A. Não, é rush. Que isso? Não, esse cara aí... É, não entra nem, não. Foi amassado. Ah, o Ninho! Eu vi! Rui demais, meu amigo! Jogou. Jogou. QI. QI alto, inclusive. Meu Deus! Boa, jogou muito, velho. Banga, banga, banga. Banguei. Avançou. Calma aí, paizão. Dá o teste. Eu acho que o pai está bom aqui. Cê tem, cê tem, cê tem comeu. Cê tem comeu. Ó, Paulo. Deixa eu dar que é outra. É outra! Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Desenrola, bate. Joga de ladinho. Tá apanhando, tá lançando essa... Ah, lembro quando eu tirei do zero. Quando decidi levar sério. Antes de pensar nesse inquérito. Me diz quando esses manos vieram. Me diz quantos amigos que eram. Se torciam, o que te disseram. Depois quantos problemas tiveram.